Você já comprou OB pra Érica alguma vez? Não. Não? Pô, veado, nem compra, hein, mano. Puta, fui comprar semana passada, cheguei na farmácia, e aí nós tá nervoso, nós usamos o nome científico, né? Aí eu falei pra mulher, falei, moça, tem absorvente interno? Aí ela falou, pequeno, médio ou super? Falei, moça, eu nunca medi, mas é mais ou menos desse tamanho, assim. Aí ela falou, não, moça, é o fluxo. Falei, então, me vê o super, caralho, se chupar muito, chupar pouco. Ô, Érica, você tá 18 anos de casado, né? Quem que tem? Menos de 10, menos de 10, quem que tem? Vocês aí, quanto tempo? Um ano? Ah, então, ó, o Érica sabe já, uma dica pra vocês, eu tenho 15 anos de casado, o Éric sabe, mas é o Éric, que é três coisas só que mantém o relacionamento vivo, né? Que é amor, confiança e surubão da pesada. É surubeiro, Éric? Não? Tem casal surubeiro aí? Levanta a mão? Ah, vocês? Caralho, com um ano já tá assim? Tá, porra! Caralho, ninguém nunca assumiu, acredita? Uma vez eu fiz um show na casa de swing e ninguém levantou a mão. Quase o que eu falei pra mulher, moça, solta essas duas rolas, levanta a mão. Caralho, que da hora vocês fazem, né, moça? Que da hora, mano, pra mim não dá certo. Eu admiro vocês, pra mim não dá certo. Eu e minha mina, nós é muito antissocial. Nós não recebemos um casal em casa pra jantar nunca. Vocês imaginam se a janta for o casal, tá ligado? Mas o que realmente salva um casamento é de vez em quando sair da rotina, né, mano? Eu, meu irmão, ano passado, saí de férias, levei a minha mina pra Maragogi. Não sei se vocês conhecem, Maragogi é uma palavra enomame, significa caro demais com moratense. Caralho, lugar caro da porra! Eu fiquei numa pousada lá com uma diária na prestação do meu apartamento, mano. Fiquei sete dias, o Banco do Brasil não para de me ligar agora. Só que eu cheguei lá e tava incluso a janta nessa pousada, né? Falei, mano, não quero nem saber. Eu vou comer setecentos reais nessa janta. Eu nem sei se dá. Só que quando eu cheguei lá, eu descobri que era uma pousada vegana. Descobri na fila do buffet, mano. Tinha uma travessona assim, né? Aí a minha mina foi perguntar pra ela da pousada assim, né? Falei, moça, o que é isso? Ela falou, é batatalhau. Aí a minha mina não entendeu. Falei, o quê? Aí eu falei, bacalhau, mas ela é gaga. Aí a mina veio corrigindo e falou, não, moço, não é bacalhau, é batatalhau, porque não tem peixe, é batata. Aí eu falei, mas você tá ligado, é que o bacalhau vai batata já, né? O que é isso aqui que parece peixe desfiado? Ela falou, isso aí é repolho. Eu falei, devia chamar batatolho, então, né? Não tem, não. E eu não sei se estão por dentro do preço de hortifruti, mas nenhuma égua come setecentos reais de repolho. Eu tentei, eu falo pra vocês, não dá. Eu comi tanta batata e repolho que no outro dia eu tinha mais gás natural que a Venezuela. Se eu tivesse alugado um carragás, eu podia enfiar a mangueira no cu e voltar peidando.